Hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo sensacional para você melhorar o deslocamento para passe e toque e levantamento e também exercício para você melhorar o tempo de bola no ataque. Roda a vida! Beleza, galera? Bem-vindos! Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Se você ainda não é um inscrito aqui em nosso canal, já vai se inscrevendo, clicando no ícone vermelho que está aí no canto inferior da tela e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo. Algumas pessoas já me questionaram que não estão recebendo as notificações, é porque não ativaram o sininho, viu, galera? Então ativa esse sininho aí que está ao lado do vídeo para você poder receber novas notificações. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito de conhecimento de regras. Se vocês querem ter mais conhecimentos de regras, visite a fanpage do Voleibol Didática das Regras e lá existem vários atos de todo o país, atos internacionais, atos nacionais, atos que são aspirantes à nacional. E aí vocês vão tirar as dúvidas em relação a essa questão, tá bom? Uma delas eu vou falar para vocês, que muita gente me pergunta sobre passar a bola de toque no vôlei de praia. É perfeitamente possível, eu vou falar duas situações para vocês e a terceira vocês tiram a dúvida lá na fanpage. A primeira é, para você passar a bola de toque para o outro lado, para o lado adversário, você não pode cometer dois toques, também você não pode nem reter ou conduzir a bola para ser passada lá de lado. E tem um terceiro item, que é em relação a posicionamento de ombros, e aí vocês tiram as dúvidas lá na fanpage, tá bom galera? Então, convido vocês também a conhecer o meu ebook, e nesse ebook tem 170 exercícios de vôleibol, e lá você também vai encontrar vídeos explicando sobre sistemas de jogo, sobre mini vôlei e outros exercícios educativos dentro do vôleibol. O link da fanpage e do meu ebook está aí dentro, na descrição deste vídeo aqui. Vamos lá? Vamos para o conteúdo? Exercício de tempo de bola Você vai colocar dois a dois, um de frente para o outro, na qual um deles vai ficar do outro lado da rede, em cima da linha dos 3 metros, e a pessoa que está do lado de cá, com a bola na mão, vai fazer lançamentos por cima da rede, e aí o atleta que está do outro lado da rede, faz a passada de ataque, e tenta definir a bola como um ataque, ou o que nós chamamos de cheque, mas não necessariamente é o bloqueio, e sim o ataque. O que é que se trabalha aí? Você já trabalha um caixe de bola acima do bordo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nesse exercício em trio, ou três pessoas, você coloca dois atletas nas extremidades da quadra de vôlei e um ao centro. Esse atleta do centro vai inverter a bola de costas para o atleta da outra extremidade. O atleta daquela extremidade vai fazer um toque longo para o atleta da extremidade que está, teoricamente, na entrada de rede. E esse atleta faz o toque curto para o central inverter essa bola. Você faz o processo de todos os atletas passarem em todas as posições e aí este é um excelente trabalho para levantadores e também para todos os atletas da equipe. Haja vista que em alguns momentos da partida o levantador defende a bola e esse atleta também tem que fazer o levantamento. Eu gosto muito desse exercício aqui, eu aplico praticamente em todos os treinamentos que eu dou. Eu gosto muito desse exercício aqui. Eu gosto muito desse exercício aqui. Eu gosto muito desse exercício aqui. E esse exercício aqui para passe é um trabalho de deslocamento para que o atleta busque bola. Bola curtas e desloque para trás para efetuar bolas longas, tanto de manchete quanto de toque. O objetivo principal desse exercício é fazer o atleta deslocar e ter um tempo de reação mais dinâmico e também mais efetivo. Se você aplicar esse exercício em seus treinamentos, você vai observar que a sua equipe vai ter um rendimento muito maior na situação de passe, cobertura de bloqueio e recepção de bolas curtas. Também é um exercício que eu gosto de aplicar em todos os meus treinamentos. E aí 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 Um beijo.